E por falar no jogo do Atlético contra o Flamengo de novo, Luiz Flávio de Oliveira será o árbitro. E tem novidade quente do Atlético aí, Cláudio? Eu estou voltando aqui na turma do Bote Bola porque o Atlético oficializou agora a rescisão de contrato amigável com o Diego Godin. Eles entraram em acordo, o Godin inclusive já teve o seu contrato, a rescisão publicado no BID. Está caminho livre agora o Godin para acertar com o Vélez da Argentina. Ele já estava conversando por lá. A ideia do Godin, Romano, é ter mais minutos. Ele quer disputar a quarta Copa do Mundo pelo Uruguai e aqui no Atlético vinha tendo pouca chance. É, aqui ele viu realmente que não ia jogar. Agradecendo ao Marcelo, ao Alexandre, à Natália, nosso bate-papo de toda segunda-feira. E aí Obrigado.